Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos vocês. Em nome da professora Bernadette, agradecer a participação dos alunos, demais professores, empresários, secretários, participantes e presentes. Agradecer a participação do André Gomídio nessa webconferência, onde nós vamos falar sobre cidades inteligentes e humanas. Um tema complexo, relativamente novo, e que abrange e atende várias áreas. E isso a gente pode perceber pelo interesse dos vários cursos que estão presentes aqui, como a arquitetura, os cursos de tecnologia da informação, que ao contrário do que muitos pensam, não está associado somente à área de tecnologia da informação, apesar do termo inteligente a gente normalmente associar a isso. Para falar um pouquinho sobre como vai ser a nossa palestra, o André Gomídio, na verdade, ele é presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Nós temos um tempo de aproximadamente 45 minutos para que ele faça a explanação dele. Na sequência, eu vou passar o microfone para quem tiver interesse em fazer perguntas. Nós vamos ter um tempo de aproximadamente 10 minutos para fazer os questionamentos. O tempo é relativamente curto, porque o André na sequência tem um outro compromisso, então a gente vai tentar otimizar ao máximo o nosso tempo. Até porque, como era programado, a nossa ideia é que se tenha um período de palestra no máximo até o intervalo, para que vocês possam, após o intervalo, se dirigir novamente para a aula, ou seja, para quem tem aula ultimamente. Então, antes de mais nada, eu vou pedir, então, para que, antes de passar a palavra para o André, eu quero pedir, então, para que a professora, a doutora Bernadette, faça uma pequena fala aí a respeito do nosso evento de hoje. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, André. Não sei se ele está nos ouvindo. Olá. É uma alegria enorme estar aqui nessa noite, com tanta gente, para discutir um tema que, para todos nós, eu creio que é novo, como o Rabelo mencionou. Mas, certamente, um tema que poderá nos ajudar muito, especialmente no desenvolvimento urbano, nas cidades, enfim, que poderá trazer, certamente, algo novo, que pode ser desenvolvido, aplicado por todos nós. Então, parabéns pela iniciativa, o grupo aqui, vou ser muito breve, desejar a todos uma excelente palestra, que todos nós aproveitemos bastante esse momento, e fica o desejo de que nós possamos trabalhar essa temática coletivamente, porque, certamente, esse tema, ele é complexo e requer um saber interdisciplinar. Então, boa palestra a todos nós. Obrigado, professora Bernadette. Só antes de passar a palavra para o André, eu queria só ratificar que esta é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, e do Projeto de Extensão Cidades Inteligentes, que está vinculado ao Programa de Extensão Universidade Educadora. Bom, então, para sermos breve, vou passar, então, de pronta, a palavra ao André. André, é tudo contigo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite a todos. Já estão me ouvindo aí? Sim. Ok. Bom, boa noite. Eu queria, primeiramente, agradecer ao professor Roberto Rabeu pelo convite. O Rio Grande do Sul é um estado que a gente tem feito já alguns trabalhos, especialmente com a cidade de Porto Alegre, com a prefeitura de Porto Alegre, e eu já tive aí algumas vezes, já li entrevista aí para algumas áreas. É um estado que eu tenho aí no coração e que ficou. Não conheço ainda o Passo Fundo, tenho muita vontade de conhecer. Eu espero que, numa próxima oportunidade, eu possa estar aí pessoalmente com vocês. Mas agradecer também ao professor Dr. Bernadette, e a todos vocês aí da Universidade do Passo Fundo por estarem presentes hoje nessa palestra. Eu vou diminuir aqui, vocês devem estar vendo a tela, eu vou diminuir aqui o quadro e vou tirar o fone, porque fica dando retorno e aí eu não consigo raciocinar. Então, qualquer eventualidade, vocês me avisem aí para a gente ver como é que consegue. Mas vamos lá, para a gente falar de um tema tão complexo quanto cidades inteligentes e humanas, é um tema novo, como disse o professor Roberto, um tema que muita gente tem falado muita coisa sobre esse tema, mas tem falado também muita bobagem, enfim, tem muita coisa aí que não está sendo encaixada como deveria estar. Então, a ideia é que a gente fale um pouco sobre isso, eu vou fazer algumas reflexões, né, para vocês pensarem, enfim, e depois a gente entra no tema propriamente dito. Eu queria começar me apresentando, se mudar aqui a... Só um minuto. Eu queria começar me apresentando, eu sou atualmente presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, sou membro do Conselho de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, membro do Júlio e da World e Government Awards, que é uma premiação que é dada na Coreia do Sul a cada três anos para cinco cidades no mundo que estão avançando como cidades inteligentes, como cidades sustentáveis. Eu sou o único latino-americano nesse júri. Sou também membro da Câmara de Internet das Coisas do Governo Federal, sou mestre de administração nos Estados Unidos, conferencista internacional, faço palestra em vários locais aí pelo mundo. Atualmente estou em Brasília, no Distrito Federal, como diretor da TerraCAP, que é a agência de desenvolvimento aqui do Distrito Federal. E sou autor também de livros, eu tenho um livro chamado Passando o Bastão e estamos lançando agora um livro chamado Cidades Inteligentes e Humanas, em parceria com a escritora portuguesa Margarida Campolaga. Para a gente começar a refletir, eu quero falar para vocês de três histórias aí sobre a Marcha de Paris, a cidade de Chattanooga e a história dos desenhos. A Marcha de Paris, ela aconteceu quando teve aquele atentado do jornal Charny, que promoveu o mundo todo, enfim. Vocês vejam o que eles conseguiram fazer, eu trago essa foto aí, que foi a foto da marcha contra o terrorismo. Eles conseguiram juntar um milhão e meio de pessoas lá em Paris. E você vê que você tem políticos aí das mais diversas matizes, gente da situação, da oposição. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer é por que é que a gente consegue juntar oposição, situação, pessoas dos mais diversas crenças, dos mais diversos credos. Mas a gente consegue colocar um milhão e meio de pessoas nas ruas para lutar contra o mal, que é a questão do terrorismo, por exemplo. E a gente não consegue fazer a mesma coisa para o bem. Por que é que para fazer o bem, por que é que para a gente desenvolver projetos que interessam a toda a sociedade, a gente não consegue também juntar situação, oposição, juntar as pessoas aí das mais diversas ideologias. Olha lá, tem aqui uma mensagem. Fala aí, fala aí, porque eu não estou conseguindo ler. Não sei se vocês não estão me ouvindo. André, não, a gente está ouvindo perfeitamente, mas eu só queria verificar se tu tem alguma tela para compartilhamento aí, porque para nós não está aparecendo. Não sei se tu já compartilhou ou não. Não, desculpa, eu não entendi. Com relação ao compartilhamento da tela, não sei se tu está usando alguma apresentação. Eu estou usando uma apresentação, não está aparecendo para você não. Ele não está compartilhado conosco. Vamos pegar lá. Agora foi? Ainda não. Agora está indo. Não tem? Não tem? Perfeito. Perfeito, eu acho tudo ok. Pode curtirar. Tá legal. Bom, me perdoem. Mas, enfim, essa é a cena que eu estou querendo mostrar para vocês, que foi na Marcha de Paris, em que todo mundo se juntou para lutar contra o terrorismo, e o questionamento que eu estou fazendo é por que a gente não consegue juntar também todas essas forças para fazer projetos que interessam a toda a sociedade. A segunda reflexão, a segunda reflexão, a segunda reflexão, a segunda reflexão que eu quero contar para vocês é a história da cidade de Chatanuga, no Tennessee, nos Estados Unidos. Chatanuga, no início do século XX, era considerada a cidade mais poluída dos Estados Unidos. Eles viviam lá muito em função da indústria do minério de ferro, que é uma indústria altamente poluente, e a cidade começou a entrar em decadência. Os jovens estavam saindo da cidade para estudar em outros lugares e já não queriam mais voltar. Então, um grupo de pessoas lá se reuniu para tentar buscar uma alternativa para a Chatanuga, de uma forma que a cidade pudesse se reinventar. Sofreram muitas resistências da governança local, porque eles tinham na indústria do minério de ferro a geradora de empregos, quem pagava impostos. Então, a governança local achava que não podia lutar contra essa indústria poluente. Mas esse grupo de pessoas conseguiu ir convencendo a sociedade, a comunidade local, e eles fizeram um planejamento estratégico de 50 anos para Chatanuga. E com mais ou menos 46 anos depois, Chatanuga se tornou uma das cidades mais sustentáveis do mundo, uma cidade que se reinventou, uma cidade hoje extremamente bonita, que usa o Rio Teneci como fonte econômica para a cidade. Eles têm hoje a internet mais veloz dos Estados Unidos, só comparado com a de Hong Kong, que é uma das ideias mais rápidas do mundo. Então, é uma cidade que fez o que a gente chama de desenvolvimento planejado. Quer dizer, pensou o futuro e trabalhou, todo mundo de braços dados, trabalharam para esse futuro e a cidade conseguiu se reinventar. A terceira história que eu quero contar para vocês é sobre essa empresa de Israel que inventou as casas que eles chamam de casas solares, casas sustentáveis, com energia solar, energia fotovoltaica, gerando energia, enfim. E eles começaram a vender isso aí para algumas partes do mundo e fizeram um teste quando eles vieram ao Brasil porque eles perceberam alguma coisa diferente. Eles foram em escolas em Israel e pediram para as crianças desenharem casinhas. E assim como a gente desenha no Brasil, as crianças em Israel desenharam casinhas como a gente desenha aqui, que foram uma casinha assim. Só que lá no telhado, elas desenharam duas plaquinhas solares. Aqui no Brasil fizeram o mesmo teste, isso foi em 2014 mais ou menos. Fizeram o mesmo teste e as nossas crianças aqui desenharam a casinha igual se desenhou lá em Israel, porém fizeram o telhado com a chaminé e a fumacinha saindo. Então você vê que, veja que ter uma educação também disruptiva, uma educação que traga informações para que os nossos jovens, que a gente possa mudar uma geração, é fundamental para o desenvolvimento. Então é isso que eu estou contando essas três histórias para vocês, porque o segredo para o Brasil avançar, ele é muito simples. A gente cria muita dificuldade. Eu trago assim, por conta dessas três histórias, essas três frases. União faz a força na hora que a gente consegue juntar a sociedade em prol de um mesmo projeto, de um mesmo ideal e a gente junta a força. Para isso a gente consegue transformar. A segunda questão é ter desenvolvimento planejado. A gente precisa parar no Brasil com essa história de a cada quatro anos se elege um prefeito, se elege um novo governador, se elege um novo presidente da república, um novo congresso nacional. E aí os projetos que vinham acontecendo param e começam a fazer novos projetos, só porque aquele projeto era do cargo da oposição e aí eu não posso continuar o projeto que o outro começou. E vai chegando no final da gestão. O prefeito fala, ah, não vou começar um projeto agora porque não sou eu que vou terminar, não vou deixar isso para o próximo. Enfim, falta desenvolvimento planejado no Brasil. É uma coisa que hoje é fácil de fazer porque planejamento estratégico, a gestão pública, ela está muito desenvolvida, não é só querer fazer, os políticos precisam querer fazer. E a terceira questão é a gente pensar na educação disruptiva. A educação no Brasil é considerada uma das piores do mundo e a gente precisa discutir por que isso. Por que a gente não vai pegar os bons exemplos e fazer uma discussão mais aprofundada na educação brasileira de uma forma que a gente consiga transformar. Agora, continuando aí as nossas reflexões, vamos fundir um pouco a cabeça. Eu vou falar agora uma coisa bastante disruptiva e que vocês vão ter que me acompanhar aqui no Raciocínio. Como é que vai ser o futuro? Em 50 anos não haverá mais trabalho. Isso é uma... Existe uma empresa chamada Futura Studios que foi criada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Algor. Ele tem em torno de 50 especialistas em futurismo e tal que junto com ele discutem como é que vai ser o futuro e ajudam os governos a encontrar caminhos estratégicos para esse futuro que vem se avizinhando. Nós temos uma pessoa que mora no Brasil e faz parte desse grupo, que é o Frantisco Varugia. O Frantisco é um italiano já radicado no Brasil e ele... E ele... Vocês devem conhecer o trabalho que ele faz que é a Campus Party, que é o maior... da marca no mundo todo, né? Da Campus Party e que é o maior evento de tecnologia do mundo. Então, a gente vinha conversando e é isso. Quer dizer, em 50 anos não haverá mais trabalho. E nem trabalho braçal, nem trabalho intelectual. E eles dizem que isso já começou. E nisso não tem surpresa, mas surpreendidos. Quer dizer, as pessoas... Eu não estou podendo ver a cara de vocês aí, mas nas palestras normalmente as pessoas ficam surpreendidas, né? Pô, como assim não haverá mais trabalho em 50 anos? Mas eu vou mostrar para vocês por que não há surpresa nisso. Vamos pegar os bancos, por exemplo, né? Os bancos já decretaram o fim da agência de tijolo. Hoje você faz tudo pelo celular, você faz tudo pela internet. Eu sou cliente do Banco do Brasil, quem for cliente do Banco do Brasil sabe que hoje você tem um aplicativo no seu celular, né? Você já não consegue nem falar mais para o gerente, porque você escreve no... no celular, o gerente responde que é uma segurança que ele tem de que é você mesmo que está falando com ele. Então hoje tudo se faz no celular, né? Em questão de bancos. Fiz uma palestra dessa outro dia para o sindicato dos bancários, porque estão preocupados. Muitos sendo mandados embora, enfim. Então, aí fica a pergunta, é o fim dos bancários? Outro exemplo, nos aeroportos, né? Hoje você já faz o check-in pelo celular, você faz o check-in no totem, você não precisa mais do balcão. Eu tenho visto aeroportos importantes no Brasil, em horários de pico, um balcão vazio, porque as pessoas já fizeram o check-in no celular, já fizeram o check-in no totem, e não precisam passar pelo balcão. Quer dizer, isso leva a uma tendência que sejam o fim dos agentes de aeroporto. Os carros autônomos, todo mundo já ouviu falar, né? Os carros autônomos já estão sendo testados, saiu uma notícia anteontem. Os Estados Unidos autorizou, acho que 17 empresas a testarem carros autônomos. A perspectiva, a informação que a gente tem é que em 2020, portanto, daqui a três anos, 25% da produção mundial de carros já será de carros autônomos. Isso significa que em 2025, 100% da produção é de carros autônomos. Com a substituição, ali para 2030, portanto, daqui a 13 anos, logo ali, você vai ter carros autônomos andando no motor, né? E as pessoas já não precisam mais comprar carro. E o carro autônomo que você não dirige, ele não bate, porque ele é todo sensualizado, então ele já vem preparado para não bater. Se vocês colocarem aí no YouTube, muita gente já deve ter visto ali um videozinho daquele carro da Tesla, que ele, autônomo, ele previu um acidente que ia acontecer, coisa de 10 segundos antes ali, e ele já me travou aqui e o acidente aconteceu. Então, assim, quer dizer, o carro raciocinando mais rápido que o ser humano, né? Ele é preparado para respeitar as leis de trânsito. Então, isso é o fim dos motoristas. Eu uso um exemplo, é o fim do Detran, por exemplo. Em trabalho no Detran, em 2030 pode ficar desempregado, porque ninguém mais vai tirar a carteira de motorista, ninguém mais, você não vai ter problema de desrespeito à lei de trânsito, você não precisa mais do Detran para estar nas ruas aí, multando as pessoas, enfim. Outro exemplo, o Watson da IBM, que vocês também conhecem, né? Que trabalha na inteligência artificial e consegue ser mais efetivo para o ser humano. Um caso interessante, lá nos Estados Unidos, o Watson, você entra com as informações, você quer processar uma empresa, você entra com as informações e ele te dá em segundos uma petição que você leva ao juiz e a assertividade dele de 95%, enquanto os advogados estão acertando 60% das causas. Só que o advogado cobra, o Watson é gratuito, então as pessoas não estão mais contratando advogado. Agora, o Watson está atuando também na medicina. Aqui no Brasil nós temos um exemplo, o Watson, mas é um exemplo parecido, de uma empresa em Belo Horizonte, que é uma empresa de diagnósticos médicos, eles recebem exames do Brasil todo e eles, por aproximação e tal, eles fazem os diagnósticos e devolvem para as clínicas no Brasil todo. Eles estão fazendo 14 mil diagnósticos por dia. Então, imagina o que é isso, quer dizer, já tem robô hoje fazendo operação. Então, isso lá no futuro pode ser fim dos médicos. O Watson dá consultoria, pode ser fim dos consultores. O robô jornalismo. A agência Goitens transmitiu a Olimpíada, a maior agência de notícias do mundo, transmitiu a Olimpíada com o robô jornalismo, sem precisar do ser humano. Como é que funcionava? Como é que funcionava? As pessoas estavam nos estádios, estavam nas ruas, passando o WhatsApp, fazendo comentários no Facebook, nas redes sociais, enfim, tirando fotos. E o robô junta aquilo tudo e faz a notícia, a foto e tal, e distribui para as agências do mundo todo, em questão também de minutos, enfim, muito mais rápido que o jornalismo. Então, o robô jornalismo vai ser o fim dos jornalistas? A impressão 3D, que vocês também conhecem, isso aí é um prédio que foi feito na China por uma impressora 3D, sem necessidade do arquiteto, do engenheiro, do mestre de obra, do peão de obra, quer dizer, foi necessário isso uma vez para entrar com os dados e o prédio foi construído por uma impressora 3D. A impressora 3D também, lá na Itália, essa é uma impressora 3D da Itália, fazia uma pizza. É o fim dos filhos saiosos. E aí, todo mundo pergunta, pô, tá bom, isso tudo já está acontecendo, né, realmente a coisa está acontecendo, como é que as pessoas vão viver? Então, a gente avalia o seguinte, a sociedade vai se dividir em dois grupos, aqueles que têm conhecimento e os que não têm conhecimento. Os que têm conhecimento vão ocupar os poucos postos de trabalho que existem. Se vocês pegarem aí as informações de quantas essas grandes empresas de tecnologia, de inovação, elas têm, vocês vão ver quantos funcionários elas têm, vocês vão ver que são poucos funcionários para a população mundial. E conforme a coisa vai sendo substituída, também isso vai diminuindo. Eu gosto sempre de citar o exemplo do Instagram, que foi vendido para a Microsoft, para a Microsoft não, acho que para o Facebook, né, por um milhão, um bilhão de, por Facebook, foi vendido por um bilhão de dólares e ela tinha, no Instagram tinha 13, 13 funcionários, quer dizer, uma empresa de 13 funcionários valia um bilhão de dólares, né, e foi comprado por esse preço. Então, sim, quem tiver conhecimento vai ocupar esses poucos postos de trabalho que existem. E quem não tem conhecimento? E quem não conseguir ocupar esses poucos postos de trabalho? Quem não conseguir ter essa competitividade que não vai ter para todo mundo? O governo vai ter que sustentar. Isso numa fase de transição. Por quê? Porque sai mais barato, vai acabar sendo mais barato. E como é que o governo vai fazer isso? Tá achando as grandes multinacionais digitais, que é o que a gente chama de Gafan. Se vocês colocarem no YouTube Gafan, tô em letras em caixa alta, vocês vão ver algumas matérias sobre esse assunto. O que é o Gafan? É Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Então, veja que nós estamos numa mudança de era. Mudança de era é diferente de mudança de tendências, é diferente de mudança de divisões econômicas. Então, nós tivemos três grandes ondas econômicas no século passado, no século XIX e XX, mas dentro de uma mesma era. Agora nós estamos mudando de era, quer dizer, a lógica, ela muda tudo. Difícil até para a gente entender. Então, esse período de transição ali na frente vai ser dessa forma, o governo sustentando. Mas depois a sociedade vai ter que se reinventar, porque vai chegar uma hora que o governo também não vai ter como mais taxar ninguém, porque as pessoas já não vão trabalhar, não vão ter dinheiro. A relação com o dinheiro vai ser diferente. Você já tem hoje o blockchain, tem aí o bitcoin, quer dizer, você tem uma relação da moeda que está sendo toda redesenhada no mundo. Enfim, é isso que se desenha. Vamos continuar aqui a nossa reflexão. Como é que foi o desenvolvimento econômico no mundo? Nós tivemos três grandes ondas econômicas no século passado, foi a agricultura, a indústria e depois a revolução industrial no século XIX e a advento da internet da década de 1950 para cá. Quando foi no começo do ano de 2016, no Fórum Econômico de Davos, eles anunciaram que o mundo já entrou na sua quarta onda de desenvolvimento econômico com a robótica, nanotecnologia e biotecnologia. Um mercado que gira hoje 1,3 trilhão de dólares em negócios todos os anos e a participação do Brasil é zero. O Brasil não tem participação nesse mercado. Então, veja que nós temos muito para avançar. Vindo para a nossa realidade imediata, com essa quarta onda que entra com a internet das coisas, a internet das coisas, vocês sabem, é uma... é a M2M, que eles falam machine to machine, é as máquinas começando a se conversar. Você tem hoje, quem tem aí o iPhone, tem aquele íconezinho lá que é uma casinha que você pode controlar a sua casa. Hoje no Brasil, só para quem tem muito dinheiro, mas isso já é na Europa, nos Estados Unidos, já está funcionando muito, você tem... você controla a sua casa, você sai do seu trabalho, por exemplo, pode saber quais são os produtos que estão faltando na sua geladeira para você passar na padaria ou no supermercado e comprar. Então, as coisas começam a se conversar. E a internet das coisas, ela facilitou também o advento da gente chamada indústria 4.0, que é a indústria que também conecta as máquinas e as máquinas começam a trabalhar e funcionar de maneira autônoma, inclusive tomando decisões de maneira autônoma, sem a necessidade da intervenção do homem. Você já tem várias indústrias hoje no mundo que são chamadas indústria 4.0 e no Brasil essa discussão já vem sendo feita em várias federações de indústria de como as indústrias nacionais começam a caminhar para a indústria 4.0. Então, você imagina, eu estava falando da questão do trabalho, da falta do emprego, enfim. E a internet das coisas traz também a questão das cidades 2.0, que são as chamadas cidades digitais. Isso tudo, gente, que eu falei para vocês até agora, tem uma reflexão que eu acho que é a mais importante de todas elas, que é o que vai nos levar para o caminho das cidades inteligentes e humanas, porque as cidades inteligentes e humanas são tão importantes para a gente hoje. Tudo isso que eu estou falando, essa mudança de era que eu falei, ela está gerando um novo paradigma. O grande paradigma da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, que são, inclusive, contemporâneas na Industrial, Revolução Econômica, da Revolução Política, mas a Revolução Econômica, que inicia na Revolução Industrial e avança muito no final do século XX, o grande paradigma ali era a mais-valia, que é, em resumo, para a gente não ficar entendendo detalhes, é o lucro em cima do trabalho do homem. Enfim, quem dominava a mais-valia é quem sempre comandou o mundo. As grandes guerras foram feitas com quanto a mais-valia, as lutas de classes com quanto a mais-valia, enfim. Quando a gente entra agora nessa nova era em que a máquina substitui o homem no trabalho, a máquina não tem essa relação da mais-valia. A máquina trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e essa relação da mais-valia não existe. A máquina não vai se juntar com outra máquina para fazer sindicato, para fazer luta de classe, para fazer guerra, por conta da mais-valia. Então, o paradigma, o novo paradigma que surge com a nova era digital, por conta da inteligência artificial, da internet das coisas, é o paradigma do conhecimento. Quer dizer, quem tiver, quem for o detentor do conhecimento, vai ser o grande comandante do planeta, como foram aqueles que tinham mais-valia no século XIX e XX. E o que é o conhecimento, que é o grande capital do século XXI? O conhecimento, ele vem, ele se forma por dados e informações. A soma dessas coisas é o que gera conhecimento. Como é que funciona esse processo hoje? As grandes empresas estão digitalizando as cidades, e com isso a gente tem muitos dados das cidades. A internet das coisas vai gerar muitos dados. Qual é o resultado disso? É o que se chama de Big Data, a quantidade enorme de dados que a gente tem, e que hoje, veja bem, muita gente vai dizer, hoje não serve para nada. Não serve para nada para nós, mas para as grandes empresas, eles já estão usando Big Data para ganhar muito dinheiro. Pega a Google, por exemplo, passe um WhatsApp com um amigo seu dizendo que você está querendo comprar uma bicicleta ou que você está querendo andar de bicicleta. Você vai ficar uma semana recebendo no seu Facebook informações sobre vendas de bicicleta, enfim. Claro, a Google é uma empresa diferente, mas a Google é uma empresa diferente, a Facebook e o WhatsApp, mas a loja é a mesma, tanto para a Google como para a Zé, para essa lei. É o que eu chamei, o Gafan, são as cinco grandes aí, elas, pelo Big Data, estão controlando os dados e as informações do mundo. Qual que é o segredo? O segredo é a gente conseguir transformar Big Data em informação, transformar informação em conhecimento e transformar conhecimento em capital. Esse é o segredo. Agora, o desafio, o que é? Esse conhecimento, ele vai ser só das grandes empresas ou ele vai ser de todos nós? Como é que vai ser esse mundo daqui para frente? A gente, são só as grandes empresas que vão dominar o conhecimento e, portanto, nós vamos estar nas mãos delas o resto das nossas vidas? Ou esse conhecimento vai ser compartilhado com todos nós? E aí, essa é, eu acho, a grande reflexão que vocês precisam fazer. que todo mundo tem que estar um tempo todo pensando. É que essa quantidade de informação, de dados, que gera conhecimento e que hoje está só na mão das vidas. Como é que a gente atua nessa nova conjuntura? Temos que fazer três coisas. Temos que ter desenvolvimento planejado. Estou falando o caso aqui do nosso Brasil. Temos que ter desenvolvimento planejado como um fecha do Google lá. Nós temos que criar ecossistemas de inovação e ecossistema de inovação, nós estamos falando aqui da maneira mais ampla possível. Não é só ecossistema de inovação tecnológica. É inovação não tecnológica, inovação na gestão, inovação na educação, na saúde, na forma de planejar as cidades, linguisticamente falando, inovação nas nossas cabeças, enfim. E uma educação disruptiva. Domenico Demasi, um autor italiano que escreveu um livro chamado Osso Criativo, em uma entrevista ele fala de cinco competências que as pessoas têm que ter e que, portanto, é o que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças para que a pessoa esteja apta a ocupar, desenvolver qualquer atividade ou ocupar qualquer posto de trabalho enquanto o trabalho existir. Quais são essas cinco competências? Falar a sua língua pátria de maneira muito precisa para que você tenha capacidade de ler as coisas, interpretar o que você lê, você tenha capacidade de se comunicar, de escolher as suas ideias. Dois, você falar o inglês com muita... da mesma forma que você fala, da mesma competência que você fala a sua língua pátria, para você poder se comunicar com o mundo. Três, você ser bom de informática, você saber usar as redes sociais, saber usar a tecnologia, para você poder estar nesse novo mundo. Quatro, você conhecer e ser bom de filosofia, para você questionar as coisas que você vê na internet, as coisas que você está aprendendo, as coisas que você vai pesquisar, você conseguir avaliar se aquilo é bom, se não é bom, como é que... buscar outras opiniões e formar a sua opinião. E a quinta competência, a matemática, para você ter um raciocínio lógico, saber concatenar as coisas. Aí, eu coloco uma cesta, que eu acho que é você ter uma atividade lúdica qualquer, pode ser um esporte, uma dança, um teatro, um instrumento musical, poesia, sei lá, aquilo que te agrada, de uma maneira que você aprenda a conviver com as pessoas, de uma maneira que você aprenda a compartilhar suas emoções, para que a coisa, nesse mundo tão tecnológico, tão robótico, tão de máquinas, a gente tenha um aspecto humano desenvolvido e compartilhado. o caminho, a gente entende que, para que isso tudo aconteça, ele está nas cidades, nas cidades inteligentes e urbanas. Por quê? Vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil é o único país do mundo que você tem três entes federativos independentes entre si. Você tem outros países, como os Estados Unidos, você tem três entes federativos, mas a lógica não é como é a nossa. aqui, a gente mora nas cidades, a gente paga os nossos impostos nas cidades, a gente trabalha na cidade, a gente cria os nossos filhos na cidade, a gente se diverte na cidade, só que todo esse dinheiro que a gente paga nas nossas cidades, 83% deles vem para a União, para o governo federal, só 17% fica com a cidade. E aí, isso começa já uma injustiça com o prefeito, porque a gente encontra o prefeito no restaurante, você consegue ir na prefeitura, pegar o ônibus, ir até a prefeitura, fazer uma manifestação, exigir do prefeito que faça isso, faça aquilo, e o cara tem 17% do dinheiro perrecado. Você não consegue ir no Estado, ninguém mora no Estado, você não consegue ir no Estado direito, muito menos você consegue ir, não vir aqui em Brasília, na União, para cobrar. E isso gera a União, concentrando os recursos, portanto, dominando o sistema político nacional. Ficam os caras sentados aqui no Ministério, escrevendo projetos, olhando o Brasil como se fosse um país só, e aí não funciona, porque as cidades são diferentes. Cada cidade tem suas particularidades, suas idiosincrasias, então é um modelo que precisa ser invertido. Só que esse modelo não será invertido. Ele não será invertido porque não interessa aos políticos que estão aqui, aos deputados, senadores, de mudar essa lógica. Ele prefere ser o cara aqui, o interlocutor do prefeito com o governo federal, liberando verbas, fazendo suas emendas parlamentares, que assim ele controla o prefeito. Na hora que essa lógica inverteu, o prefeito, a maioria, a maior parte do recurso ficar na cidade, o deputado, o senador, ele perde um pouco a razão de existir. Então, esses caras não vão mudar isso. E aí, para a gente fazer cidade inteligente e humana, nós vamos ter que fazer de baixo para cima. A gente não vai, não adianta a gente esperar uma política nacional, embora a gente até esteja tentando fazer isso aqui, mas não é isso que vai resolver. As cidades precisam fazer com que isso venha de baixo para cima. E aí, para a gente entrar, então, na questão das cidades inteligentes e humanas, como é que é a evolução do conceito? Essas grandes empresas de tecnologia de informação e comunicação, tecnologia de informação e comunicação online, Microsoft, Apple, IPM, Cisco, Huawei, Vivo, Oi, Telemark, Tim, Claro, Rede Globo, Rede Bandeirantes, OITOS, enfim. Essas empresas, elas perceberam que as cidades eram um grande... Primeiro, sim, elas perceberam, muito antes da gente, que o conhecimento era o grande capital do século XXI e que o conhecimento vem de dados e informações. Então, começaram a enxergar nas cidades o caminho para elas começarem a colocar os seus equipamentos, seus sensores, suas câmeras de vídeo-contouramento, todas as suas tecnologias. E, por isso, elas fizeram das cidades, cidades digitais. Aí, um grupo de pessoas começou a discutir o seguinte, olha, mas tudo bem, está digitalizando, vocês estão aqui, cada empresa tem um monte de informação que pega e tal, e isso, né, o que nós estamos lendo com isso? Não tem nenhuma inteligência nisso, né? Pega-se muito o dado também, enfim. Então, nasce o Conceito de Cidades Inteligentes, que são aquelas que integram todos esses dados, informações que são geradas por toda essa tecnologia, e levam esses dados e essas informações para uma central de operações da cidade, onde você tem uma plataforma interoperável, 100% aberta, transparente, em que você possa integrar todas essas tecnologias, esses dados, essas informações, e ter lá um sistema de informação gerencial para tomada de decisões inteligentes com relação à gestão da sua cidade. Aí nasce, então, o Conceito de Cidades Inteligentes. Na Europa, mais ou menos uns 4 anos atrás, eles começaram a perceber também que não adiantava você fazer Cidades Inteligentes sem você incluir as pessoas nesse processo que a gente chama de cocriação com o poder público. Quer dizer, não adianta o poder público também ter acesso a esses dados, a essas informações, se ele não dialoga com as pessoas da cidade, se as pessoas não têm acesso a esses dados, a essas informações também, a essas plataformas, a essa integração com o mundo tecnológico, de uma maneira que elas possam ajudar a gestão pública a definir o que é a melhor qualidade de vida para ela, o que é uma cidade sustentável para ela, o que ela quer da cidade dela. E aí nasce, então, o conceito de Cidades Inteligentes e Humanas, que é a evolução do conceito. Quer dizer, é a cidade que integra todas as tecnologias, pega essas informações, tem um sistema de informação gerencial para tomadas de decisão, mas que traz as pessoas da cidade para esse compartilhamento, para tomadas de decisão, ser de maneira completa e integral. As Cidades Inteligentes e Humanas, elas têm, portanto, e aí não é só a tecnologia, como bem disse o professor Roberto Rabino, no começo da fala dele, ela tem quatro camadas, como a gente fala. O subsolo, o solo, a infraestrutura tecnológica e a plataforma integradora que eu falei para vocês. Quando a gente fala de subsolo, nós estamos falando de... conhece, de plano diretor do subsolo. Quando a gente conheceu o que tem no subsolo das nossas cidades, que ninguém sabe. São Paulo tentou fazer um quadriletor do subsolo, mas não conseguiu. A gente não sabe onde estão passando a tubulação de água, de esgoto, se tem gente fazendo gato, você não sabe. Enfim, ninguém tem. O nosso subsolo é uma bagunça total. Então, a Cidade Inteligente, ela começa por entender o que acontece no subsolo das nossas cidades. a gente começar a repensar a forma de você fazer obras, por exemplo, no subsolo. Pensem comigo, não tem nenhum sentido você abre um curaco na rua, alguma rua qualquer lá, uma nova rua que você vai fazer na cidade, você abre um curaco. Aí vem o cara, passa a tubulação de água, esgoto, aí fecha o asfalto. Aí, dali, há três vezes, vem o cara da telefonia. Aí você abre um curaco de novo, passa o cabo do telefone e tal. fecha o asfalto. Aí, mais, sei lá, um ano, vem o pessoal da NET, aí você abre o buraco, passa a NET, fecha, e assim vai. Você fica, quer dizer, além de você tumultuar a vida da cidade, é um gasto de dinheiro que não tem sentido. Então, por que não se juntam as concessionárias de água, os cúmeros de telefonia, o cara vai botar fibra ótica, a NET, etc.? Por que não junta essa turma toda e diz, olha, nós vamos abrir um buraco aqui e vocês vão ter que se organizar para trabalhar tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer galerias técnicas, vocês vêm aqui e vão passar a tubulação de vocês, enfim, né? E mais, nós vamos sensualizar esse negócio todo para a gente ter aqui em cima um painel, isso já existe, tem uma fábrica em São Paulo que faz isso, um painel que você consegue monitorar o subsolo de uma maneira que qualquer problema que haja, você consegue tratar aquilo cirurgicamente, sem sair arrebentando avenidas e ruas, enfim, é um pouco mais do que isso também, é você pensar novos bairros, novos projetos, por exemplo, de shoppings e tal, fazendo o sistema viário no subsolo também, de uma maneira que você desafogue o solo, você faz um shopping, por exemplo, e todo o serviço de caminhão para entrega de produtos e tal tem que ser por um subsolo, então você tem que pensar no sistema viário do subsolo inteligente. Depois que a parte do solo que é você pensar o modelo urbanístico da cidade dentro de um conceito de um cara chamado Richard Florida dos Estados Unidos, que ele chama de work, live and play, é você raciocinar a sua cidade de um modelo que as pessoas trabalhem, morrem, estudem, se divirtam no mesmo local, evitando grandes deslocamentos para você não ter problema de mobilidade urbana, é você pensar o sistema viário inteligente de uma maneira que você não tenha muitos cruzamentos, como é o caso de Brasília, por exemplo, uma cidade que você tem as famosas tesourinhas que são poucos cruzamentos aqui no plano piloto, então o trânsito flui melhor, é você pensar como é que as pessoas ocupam as práticas da cidade, porque é só assim que você acaba, por exemplo, com a questão da violência, você não acaba com a violência com a polícia na rua, você acaba com a violência quando as pessoas ocupam a cidade e os bandidos não têm espaço para ocupar, é você ter uma iluminação adequada para que as pessoas possam ocupar as praças, enfim, é você pensar a questão de atualização da cidade, para que a cidade fique mais bonita, mais agradável, mais aprazível, enfim. Depois tem a terceira camada que é a infraestrutura tecnológica, que ela é composta, ela pode ser de algumas formas, o que a gente sugere hoje no Brasil é uma rede de fibra óticas, uma rede de fibra ótica no subsolo e um parque de iluminação sensorizado, um parque de iluminação inteligente, iluminárias inteligentes, que forme o que a gente chama de smart grid, rede inteligente, de captação de dados e transmissão de dados pela rede de fibra ótica, que é o que a gente vinha discutindo ali até agora e que chega na quarta camada que é essa plataforma integradora, essa plataforma que vai ser a grande conexão de toda a cidade. Então, essas são as quatro camadas da cidade inteligente humana. O que a cidade inteligente humana oferece para o cidadão? Primeiro, essa aí é uma cidade chamada Fujisawa no Japão, ela partiu do zero, então, naturalmente, que ela é mais fácil de você, mas é para você ajudar a gente as coisas nas ruedas queira que ela administra uma coisa da cidade e o que ela é mais fácil no Brasil e a gente sempre assim a